E a vida do jornalista e advogado Freitas Neto está sendo contada na exposição no Museu da Imagem e do Som de Alagoas. São peças que relembram a carreira política e a luta nos movimentos sociais. Logo na entrada do Museu da Imagem e do Som, destaque para o banner com a foto do homenageado. Familiares e amigos se reuniram para abrir, oficialmente, a exposição que conta um pouco da história do jornalista alagoano Freitas Neto. O acervo é grande. Vai desde fotos a objetos pessoais, como essa máquina de escrever. A Glória é filha de Freitas e nos mostra algumas roupas que ele usou em momentos importantes. Ela conta que a ideia de fazer essa exposição partiu de toda a família, depois que se deram conta do rico material guardado em casa. A gente viu na internet que aqui no Misa tinha um acervo do paiinho já. E a gente ficou sem saber, porque nem eu nem meu irmão, nós tínhamos doado nada. A única doação que a gente tinha feito foi uma parte das coisas do paiinho para o Magela. E a gente veio aqui conversar com o Fernando. Ele disse, não, o Geraldo Magela trouxe as fitas, cassetes e fita de vídeos do Freitas. E está aqui, numa salinha aqui embaixo, aí levou a gente lá e mostrou. Ele disse, não, já que o acervo de vídeos do Freitas está aqui, não teria outro lugar ideal para colocar o restante das coisas dele. Freitas Neto faleceu aos 47 anos de idade após uma queda de avião em Cuba no dia 11 de julho de 1997. Além dele, a esposa, Graça Freitas e outras 44 pessoas também estavam dentro do avião. A tragédia também colocou um ponto final num trabalho político e social que ele fazia naquele país. Freitas, meu pai, era uma pessoa que era aberta e sempre se empolgava com essa história de Cuba, com a história do país, do Brasil e amante de Cuba. Além de jornalista, Freitas Neto também era advogado, sindicalista atuante e político nato. Um verdadeiro militante, um legado que os filhos herdaram. E os amigos que conferiram a exposição mataram um pouco da saudade. O acervo dele, a máquina filmadora, a máquina, eu me lembro também, eu tinha uma Hamilton, né? E imagina Freitas com aquele corpão todo, né? Conseguir datilografar nessa máquina tão pequenininha e que conseguia fazer textos absurdos, assim, impressionantes. Está valendo a pena aqui conhecer tudo? Com certeza. A exposição fica no Museu da Imagem do Som, no bairro do Jaraguá, até o fim do mês. E a visitação pode ser feita de terça a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. E a visitação pode ser feita de terça.